Novena para pedir coragem e fortaleza a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, eu vos peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não me deixeis desanimar. Vós sois a minha fortaleza e a minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades. Em vós deposito a minha fé e a minha esperança. Meu coração deseja encher-se de confiança em vós a todo momento. Encher-se da vossa força a fim de superar os desafios e conquistar vitórias todos os dias. Ajudai-me a dar o melhor de mim, a me entregar plenamente à bondade e à pureza do vosso amor. A ouvir a vossa palavra que me abraça, me sustenta, me impulsiona e me encoraja a vencer todos os obstáculos. Ajudai-me a explorar a profundidade do meu ser, a perscrutar a fundo e encontrar todos os talentos que semeaste em mim para conseguir a felicidade em todas as tarefas do meu dia a dia. Em vosso nome e com a vossa ajuda, Senhor, eu sei que posso vencer. Pois aquele que confia em vós, na vossa misericórdia e no vosso amor, sempre haverá de triunfar. Amém. Terminamos o sexto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A CIDADE NO BRASIL